Agora é igualdade. Agora é Manuela. Manu! A gente vive uma pandemia que paralisou a cidade, que definiu quem pode e quem não pode estudar, quem trabalha de casa e quem se arrisca para trabalhar. Mas não é de hoje que a gente convive com o vírus da desigualdade. Nossa cidade não é para todos e para todas. Agora é hora de mudar. Vamos trabalhar para consertar os estragos da pandemia desde o primeiro dia. Garantir a vacina assim que ela sair com nossos recursos próprios. Se preciso, comprando direto de outros países. Usar o turno inverso para recuperar o ano letivo. Se tiver a vacina, é uma boa ter turno inverso para recuperação. Criar um programa de microcrédito usando os imóveis da prefeitura como garantia para impulsionar a economia e gerar empregos. Essa nova prefeitura tem que ser mais flexível com comerciantes. Estamos renascendo das cinzas. Este é o nosso compromisso. Manu! Está animada? Estou animada. Ah! Que amassara! Entra! Tchau, tchau! Obrigado.